Salve, salve, tropa! Aqui é o Evangelista trazendo um novo vídeo para vocês. É fato que a grande maioria dos operadores de Airsoft já se depararam com dinâmicas complexas, complexas o suficiente para transformar um jogo num mata-mata desenfreado que acontece em diversos locais do campo. Num exemplo a seguir, vocês vão ver um vídeo com um tipo de dinâmica que tem todos os fatores motivacionais para que isso ainda continue acontecendo à sua equipe. Assista o vídeo! Nossa história começa no dia 2 de agosto de 1990. Quando o comandante James Stewart, também conhecido como Jazz, desembarcou na terrível Arábia Saudita. No comando de 3.672 soldados, o comandante tem a missão de trazer paz para todos os habitantes daquela região. Mas o comandante não está sozinho. Seu exército de 3.672 soldados contam com o apoio de 1.385 soldados de países aliados, tais como Egito, Síria, Marrocos, Paquistão, Canadá e outros 56 países. Do lado inimigo, o rei Emir conta com o apoio de 97 nações, ainda não identificadas. James tem a missão de resgatar 5 artefatos de grande importância para a humanidade. Se trata de manuscritos contendo informações importantes sobre a origem do desaparecimento de um Thunderbolt, visto pela última vez abastecendo. James e seus soldados precisam realizar esta missão em 2 horas. Cada soldado de James possui 2 vidas com 100% de life e mais uma vida simulando 2 pernas quebradas. O exército inimigo possui apenas uma vida, pois eles querem encontrar Alá o mais rápido possível. E aí, o que vocês acharam da dinâmica? Muito simples, né? Claro que não! Uma dinâmica extremamente complexa, onde você tem vários elementos que não agregam valor nenhum no objetivo principal da missão. É claro que essa questão de ter mais detalhes ou não, depende muito do grau de maturidade da sua equipe e do perfil dos profissionais e dos operadores que jogam com vocês. Mas lembrando que é muito melhor fazer um arroz com feijão bem feito do que tentar inventar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe os seus comentários se isso realmente acontece em suas equipes. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!